O ex-governador João Alves Filho segue internado em uma unidade de terapia intensiva de um hospital na capital federal, Brasília. Por telefone, a filha dele, a jornalista Ana Alves, deu mais detalhes. Vamos acompanhar. Doutor João continua internado na UTI, mas nós já estamos preparando um home care para ele vir para casa, né? E receber todo aquele mesmo tratamento que ele recebe na UTI com médicos, enfermeiro, cuidador, 24 horas. Demos entrada no pedido de home care ontem. Acho eu que terça-feira ele já deve estar saindo da UTI direto para casa. Os médicos não querem mais ele na UTI nem no apartamento por uma questão de saúde, né? Tudo que eles já podiam ter feito, já fez, já fizeram, perdão. E agora, ficar lá aumenta o risco de infecção. Então, se Deus quiser, próxima semana ele já está em casa, entre terça e o Max, em quarta-feira, e vem passar o nosso dia dos pais aqui com a gente. Os médicos acreditam que ele vindo para casa, ele dá uma melhorada, né? Porque casa, esposa, filhos, neto, ele vai estar no ambiente dele. Que melhore logo.